Agora o assunto é sobre a violência contra as mulheres. A polícia prendeu um agressor por um crime de tentativa de feminicídio. Eu vou mostrar para você as imagens deste caso. Infelizmente, o homem tirou a vida da mulher a facadas. Volta comigo aqui, o PC já está chegando com todos os detalhes desta informação. Mais um caso de feminicídio na região do Vale, na região de Blumenau. Tirou, na verdade ele tentou tirar a vida. A informação é que essa mulher felizmente sobreviveu. Foi eu que errei aqui, PC. Ele tentou tirar a vida dessa mulher e graças a Deus ela sobreviveu. Ou seja, é mais uma tentativa de feminicídio. Mas a imagem é tão forte que a gente precisou borrar aqui. Tamanha a crueldade e a violência. Vamos lá, vamos começando pelo que importa. Como é que está a saúde dessa mulher? Claro que foi levada para o hospital, sobreviveu. Nesse momento, qual é o boletim médico mais atualizado com relação ao estado de saúde? Nós aqui na torcida para que ela se recupere. E o criminoso, já foi pego, PC? Explica para a gente um bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marister. Bom dia a todos. Olha, vou explicar assim, vou trazer informação sobre o estado de saúde da mulher que sobreviveu. E eu começo contando que ele, o agressor, não aceitava o fim do relacionamento. O homem de 28 anos tem uma extensa ficha policial. Consta no currículo dele cerca de 100 passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas, furtos e roubos. Ele cometeu o crime, Fernando, no dia 3 de maio. A tentativa de feminicídio aconteceu no dia 3 de maio, quando ele esfaqueou a namorada no bairro Fidelis, localidade onde o casal mora, lá na região norte de Blumenau. Imagens divulgadas pela polícia civil nesta segunda-feira mostram o momento em que ele ataca a mulher. Mostra o momento em que ela é atacada pelo companheiro. O homem descontrolado aplica vários golpes de faca. Ela sofreu inúmeras perfurações, principalmente na região do tórax e do braço também. A vítima, Fernando, foi socorrida pelo SAMU, foi hospitalizada, passou por cirurgia e sobreviveu à tentativa de feminicídio. Crime aconteceu no dia 3 de maio. Por que nós estamos registrando hoje esse fato? Porque o homem, o agressor, foi preso nesta segunda-feira. E foi ontem também que a polícia divulgou as imagens da tentativa de feminicídio. Fernando e Maria Estera, agora o mais chocante, o mais inacreditável dessa história. Fernando e Maria, adivinhem aonde a mulher estava ontem, a vítima, no momento em que o companheiro dela foi preso. Estava junto com o agressor na casa onde eles moram, na região do Fidelis. De acordo com o delegado, responsável pelo caso, a mulher que escapou de morrer, que ganhou uma segunda chance de vida, ela não quis nem registrar boletim de ocorrência. Mas, diante da gravidade do fato, a polícia levou o caso adiante, o mandado de prisão foi cumprido nesta segunda-feira. E um outro detalhe importante também, o agressor, que já está no presídio regional à disposição da justiça, no dia do crime, ele que tem uma extensa ficha policial, ele estava em liberdade, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica, o que não o impediu de cometer mais um crime. A mulher fora de perigo, ou apostando na própria sorte. Fernando e Maria. Deixa eu ver se eu entendi aqui, PC. O sujeito, depois de esfaquear a mulher, não precisa mais mostrar a imagem, tá? O sujeito, depois de esfaquear a mulher, ele foi até a casa dela, é isso? Fernando, o crime, a tentativa de feminicídio, o dia que a mulher foi atacada com vários golpes de faca, esse dia foi 3 de maio, 3 de maio, no início deste mês. A mulher foi socorrida pelo SAMU, foi internada, passou por cirurgia, está fora de perigo e voltou para a casa dele. Voltou para a casa onde eles moram, no Fidelis. Ela não registrou o boletim de ocorrência, ela não denunciou o companheiro, ela queria a separação, ele não aceitava. E, Fernando, pasmem os senhores, pasmem vocês catarinenses, ela voltou para casa, apostando na própria sorte, e a polícia ontem levou o caso adiante, diante da gravidade dos fatos, e um mandado de prisão foi cumprido pela polícia ontem. E quando a polícia chegou, a polícia também se surpreendeu. Na casa do agressor, quem estava lá? Ela, junto com o companheiro. Então, o homem, com uma extensa ficha policial, com uso de tornozeleira eletrônica no dia do crime, foi encaminhado novamente ao presídio regional. É mais uma, Fernando, da série Meu Brasil Brasileiro. É. PC, muito obrigado pela sua participação aqui, nesse caso. Deixa eu falar com você rapidinho aqui, que está comigo a câmera 2. Vão comigo aqui. Você viu a história? O sujeito com tornozeleira, ou seja, já não estou de nada, tornozeleira eletrônica. Nada, imagina o papel. Imagina aquele papel que assina uma delegacia, que o sujeito não pode se aproximar da mulher 100 metros. Medida protetiva. Se a tornozeleira já não serviu para nada. Imagina a medida protetiva. Mas o sujeito foi lá, esfaqueou a mulher, nessas imagens brutais que a gente viu aqui, preservamos, borramos a imagem para preservar você de casa. Aí depois, a esposa volta para casa. Claro que a história remete a uma revolta diante da mulher ter decidido voltar. Mas eu quero fazer uma reflexão que vai além disso. E há anos eu cobro aqui, há anos. Eu sugiro, inclusive, já fizemos inúmeras reportagens, entrevista, delegada, agente social. Essas mulheres precisam de suporte financeiro. Elas não saem de casa porque elas não têm para onde ir. Elas se sentem humilhadas quando elas têm que deixar o lar que construíram, que cuidam, que arrumam para ter que morar na casa de um parente, de um familiar, de um abrigo. Essa que é a verdade. Elas têm dignidade e não saem dali. Muitas vezes não é pela capacidade de dar adeus ao sujeito. Ou pelo medo que vive. É por não terem para onde ir. Essas mulheres precisam de apoio financeiro, dinheiro, aluguel, comida e um espaço digno para elas saírem de casa. Ou o sujeito precisa ser removido dali e direto para a cadeia. O que não foi feito. Diante das imagens, o sujeito não foi preso. Estava morando com ela no mesmo teto. O que a justiça mais precisa para tirar o sujeito dali? Essas mulheres não dão. Não dão. Minha amiga, você está me assistindo agora. E eu tenho certeza que eu falo com muitas mulheres. A responsabilidade pode ter certeza que não é sua. Muitas vezes esses homens feriram a capacidade psicológica. Sim, já não tem mais a capacidade de tomar decisões. Nem mesmo de enfrentar o perigo. Não dá para julgar. O que essas mulheres precisam é de suporte, da assistência social, da estrutura de segurança pública. O sujeito tem que sair de casa. E elas, se porventura decidirem sair, se separarem, antes do pior acontecer, antes de uma tentativa, antes de um homicídio, elas precisam de suporte e de atendimento financeiro. Então, deputados que me assistem, criem o projeto para enfrentar esse caso, mas dando suporte para as mulheres. E mulher que está me assistindo, não tem como julgar. Ninguém sabe o que passa na cabeça de uma mulher agredida, muitas vezes não só fisicamente, mas psicologicamente, durante anos. Não dá para julgar. Essas mulheres precisam de apoio. Vem comigo!